O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade foi palco do ensaio da coreografia que será apresentada durante a torcida de Deus. Por mais de uma hora, o dançarino e coreógrafo Fly acompanhou os movimentos de cerca de 100 alunos do Instituto Nossa Senhora da Piedade. O coreógrafo, que já realizou um flash mob na visita do Papa Francisco ao Brasil em 2013, fala da importância da religião nos dias atuais. Eu acho que a gente está precisando mais de momentos com Deus. A gente está vivendo um momento muito difícil, não só na cidade que eu vivo, que é o Rio de Janeiro, mas acho que no país inteiro. Eu acho que está faltando um pouco mais de... Não tem a ver com dinheiro ou com poder, mas o amor ao próximo. Eu acho que o ser humano está muito egoísta. Ao som da música com Jesus é festa. Jovens e adolescentes do INSP de Belo Horizonte e Congonhas participaram do ensaio. Além do flash mob, no dia 3 de junho, Fly e seus dançarinos apresentarão três músicas da banda Dominos, que estará ao vivo no evento. Eu quero convidar todo mundo e o meu objetivo é levar a palavra de Deus através da dança, né? Acho que vai ser o momento de a gente dar as mãos e todo mundo cantar, porque eu já aprendi a letra, já aprendi a coreografia e eu vou ensinar para todo mundo, não só a letra, mas a coreografia. E estou muito feliz de estar dividindo isso com vocês, que nada melhor do que cantar para Jesus. Acho que isso que é legal. Com Jesus é festa. Sem Jesus não dá, que alegria é essa? É felicidade no ar. Com Jesus é festa. Sem Jesus não dá.